Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom pessoal, eu vou fazer uma progressiva nesse cabelo, nessa cliente Tá aqui o produto, já usei bastante, gosto muito Se você já usou este produto, comenta aí o que você achou do resultado Logo embaixo, nos comentários deste vídeo Vou colocar aqui um pouquinho na tacinha, se eu precisar de mais Depois eu pego mais Tá aqui, eu vou fazer a aplicação só na raiz dela, evitando o couro cabeludo, pessoal Não vou lambrecar o couro cabeludo pra não arder o couro cabeludo da minha cliente, né? Não tem necessidade Eu já lavei o cabelo dela, já sequei um pouco da água, tá úmido A raiz dela é bem enroladinha Apliquei um leave-in nas pontas pra ajudar a desembaraçar Pra ajudar a aplicação, porque esse produto, eu não vou descer ele pras pontas Eu vou descer ele até o limite do último retoque Ou seja, vou aplicar agora, na raiz que cresceu E vou descer o produto pro último retoque Ou seja, pro último alisamento que foi feito, o último retoque de raiz Porque o último retoque de raiz foi feito só na raizinha E foi feito só uma única vez Então, esse último retoque, ele pode voltar, né? Ele pode voltar com mais facilidade Porque foi aplicado só uma vez Então eu vou descer o produto até o retoque anterior Bom, eu vou fazer a aplicação Eu já fiz de um lado, olha Só a raizinha, ele tá bem embaraçado Olha, por isso que eu apliquei o leave-in Vou aplicar um pouco mais de leave-in Que é um da Prohal que eu tô usando Desse lado, eu acho que eu ainda não tinha aplicado leave-in Por isso que tava muito complicado, né? Pra desembaraçar Eu lavei com shampoo anti-resíduo Então é por isso que o cabelo tá assim Não foi aplicado condicionador Nada, né? Só o shampoo Então o cabelo fica mesmo embaraçado Bom, eu terminei a aplicação, pessoal E comecei a pranchar Eu vou pranchar cada mechinha De 5 a 10 vezes Eu não escovei o cabelo dela Eu só sequei bem o cabelo dela E escovei a franja A parte do contorno Pra puxar os pequenininhos Pra facilitar depois Pra me pranchar, né? Os pequenininhos do contorno Os baby hairs Porque essa parte, na minha opinião É o que me incomodaria Se eu fosse mulher E eu alisasse o cabelo E deixasse aquele contorno Os cabelinhos pequenininhos Todos sem alisar Então eu presto muita atenção nisso Pra que isso não aconteça, né? Então eu não escovei o cabelo dela Eu só sequei bem o cabelo dela Pra pranchar Não tá ficando seco Não ficou nada seco o cabelo dela Por causa do calor Então é isso, olha Vou terminar a aplicação Aplicação não, né? Vou terminar a prancha aqui Que eu tô fazendo, pessoal E já venho mostrar O próximo passo pra vocês 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 Bom, pessoal Eu terminei de pranchar o cabelo dela E ficou assim Bem pranchada a nuca, olha Eu vou dar uma esfriada nesse cabelo Esperar ele esfriar um pouco Pra gente lavar e matizar de novo Porque ficou muito amarela E alaranjada em algumas partes Não foi eu que fiz esse loiro Mas espero que ela volte Pra gente mexer no loiro comigo, né? Um dia, não sei Pessoal, eu vou contornar de novo Aqui com a prancha O contorno Os baby hairs, né? Do cabelo dela Porque na minha opinião Deve ser muito frustrante Alisar o cabelo E ficar com o contorno Todo enrolado Ficar com aqueles cabelinhos Pequenininhos Todo enrolado Então eu pego tudo Fio a fio E prancho tudo Pra ficar tudo liso Pessoal, tem muita gente Perguntando Ai, qual é a melhor progressiva? Qual é a melhor progressiva? As minhas não estão alisando Pessoal, o que alisa Progressiva É a habilidade do profissional De escovar ou de pranchar Ou de escovar e pranchar Se o profissional Não escova bem Não tem a habilidade de escovar Não tem a habilidade de pranchar O cabelo não vai ficar liso Não adianta Entendeu? É tanto que se você aplicar O mesmo produto no cabelo Pranchar mais um lado E menos do outro lado O lado que você pranchou menos Vai ficar menos liso Vai ficar mais enrolado Então o que alisa É o calor É a habilidade de pranchar Nesse caso Eu só pranchei Eu não escovei E atenção É importante Que quando você vai fazer isso Quando você não escova o cabelo O cabelo tem muita umidade ali Porque não foi escovado Apesar de estar bem seco Ainda tem muita umidade Na raiz Então quando você vai Com a prancha ali na raiz É perigoso O vapor que vai sair Porque vai sair muito vapor De uma vez Queimar o couro cabeludo Então vai com cuidado Quando o cabelo não está escovado Tem muito vapor de água E se você for com a prancha ali Com tudo Vai sair um vapor tão forte Da prancha E vai indireto no couro cabeludo Ela vai dar um grito Porque vai queimar E dói muito Dói mais do que uma queimada De prancha Então vá com cuidado Na mecha Vá esquentando a mecha Evaporando o produto Que tem ali Concentrado aos poucos Quando você perceber Que o produto Que tinha ali Que estava concentrado O vapor de água Já evaporou bastante Aí você prancha Bem próximo da raiz Sem medo Mas as primeiras pranchadas Vão com cuidado Porque você pode queimar O couro cabeludo Do seu cliente Bom Eu lavei o cabelo dela Eu hidratei Eu matizei Com a linha Da Coifer E usei também Violeta Genciana Minha mão está até roxa Minha mão está roxa Sempre que eu uso Fica roxa a mão Mas eu adoro Violeta Genciana É claro que eu não cobro De ninguém Eu tenho Porque eu gosto de usar Eu gosto do efeito que dá Então é um produto complementar É só um complemento Para mim usar Nas minhas clientes Sem custo nenhum Pessoal Estou secando o cabelo dela E já dá para ver Que está hiper mega liso Ficou muito liso Então não tem essa de Ai a progressiva não está alisando Entendeu? É muito provavelmente Que você não está conseguindo Escovar o pranchar direito Entendeu? Então O que faz alisar É A prancha Ou a escova E a prancha Caso você não escove Como eu falei Para não escovar um cabelo O cabelo tem que ser fininho Como esse Se for um cabelo mais grosso É necessário escovar Com certeza Pessoal Bom É isso Olha como ficou a raiz Está extremamente lisinha Se você tiver alguma dúvida Comenta aí embaixo Logo embaixo desse vídeo Se você descer Assim embaixo do vídeo Você vai encontrar Um espaço Para você deixar um comentário Você pode ir lá Comentar suas dúvidas Me perguntar qualquer coisa Que assim que possível Eu vou responder Pessoal Dividi aqui Olha E olha como ficou lisinho Olha esse contorno Extremamente liso Ela disse que nunca fez um alisamento Para ficar tão liso assim Ficou muito lisinho E muito hidratado Não está nada ressecado O cabelo dela Não tem aquelas pontas secas Engrugido Olha como ficou essa parte A cor ainda está um pouco amarelada Alaranjada Porque o loiro dela As mechas estão num tom 7 8 8 3 Então não é qualquer matização Que vai funcionar Principalmente azul Acinzentado Não vai pegar Vai pegar em algumas partes Que estão hiper mega descoloridas Que já estão num tom 8 9 Aí pega Mas em alguns lugares Que está no retoque das mechas Que foi feita Em outro lugar Que eu não sei aonde Aqui na nuca ainda está bem loirinha Olha Mas no topo Ali na franja Não pegou Porque as mechas Daquela parte ali Ficou mais alaranjada Não está Hiper mega descolorida Para ficar bem clarinha Bem branquinha Bom Ficou assim Olha Estou dividindo aqui Para vocês verem a raiz Então é isso Compartilhe esse vídeo Porque tem tanta gente em casa No tédio Em quarentena Então vamos fazer Maratona Nos canais que a gente gosta Pode assistir aí Um vídeo seguido Do meu Que eu vou adorar Por favor compartilha Né Esse vídeo Deixa o seu like Para ajudar Nosso trabalho aqui No Youtube Né E a gente se vê por aqui Num próximo vídeo Um abração para vocês E até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto